Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre a quarta temporada de Stranger Things onde eu recebi um comentário de um inscrito pedindo pra poder gravar um vídeo falando e teorizando quais personagens que podem morrer no volume 2 da quarta temporada de Stranger Things então nesse vídeo vou gravar um videozinho rapidinho falando os personagens que eu acho que vai morrer que vão morrer no caso O primeiro personagem vocês já sabem, que é o personagem Ed que eu já até gravei um vídeo sobre esse personagem, sobre a teoria da possível morte de como ele pode morrer, o motivo dele morrer se vocês quiserem, vocês podem assistir, vou deixar o link na descrição aí então vocês podem assistir esse vídeo não vou me estender muito porque nesse vídeo que tá na descrição eu já expliquei a minha teoria sobre esse Ed minha teoria e também de outras pessoas porque todo mundo estava falando sobre a mesma teoria pela internet então a primeira pessoa que eu acho que vai morrer, uma teoria é claro, é o personagem Ed o segundo personagem que vocês estão falando que vai morrer provavelmente é o Steve muitos fãs estão falando que provavelmente o Steve vai morrer ele vai se sacrificar por alguém também provavelmente pelo Dustin cara, tem muita gente falando que o Steve vai morrer nessa temporada algo que eu acho que é meio difícil de acontecer, cara que ele é um personagem muito querido mas, por exemplo, poderia acontecer pra poder ter uma quebra de expectativa, sabe? sabe aquele personagem que você se apega? você acha que ele nunca vai morrer? e do nada, esse personagem acaba morrendo? isso poderia acontecer no caso do Steve então muitas pessoas estão comentando, teorizando de que em algum momento da série o Steve vai morrer eu não acho que isso vai acontecer, já repito, não vai acontecer, cara, eu não acho mas tudo é possível, cara, os irmãos Duffers estão por aí, estão fazendo de tudo, né? essa série estão trabalhando muito bem e coisas podem acontecer, mas esse caso aí do Steve morrer eu acho meio que... acho que não, cara, acho que não se tiver que acontecer, vai acontecer muito futuramente e se não acontecer nessa quarta temporada, não há motivo de acontecer futuramente é claro que eu tenho que sempre repetir que é uma teoria, cara não é porque eu tô falando nisso que vai acontecer é somente uma teoria a segunda teoria é sobre uma possível morte do Murray sim, muitas pessoas estão falando que o Murray provavelmente vai morrer nesse volume 2 da quarta temporada eu, tipo assim, não sei em qual momento o Murray poderia morrer por qual motivo mas, cara, sabemos que o Murray foi juntamente com a Joyce pra poder tentar salvar o Hopper e eles conseguiram reencontrar o Hopper, né? algumas coisas podem acontecer ao decorrer dessa tentativa de sair da Rússia, né? que faça com que o Murray acabe... acabe, né? que faça com que o Murray acabe morrendo em algum momento da série mas é outro personagem que é muito querido e que eu não acho que vai morrer, não, cara também não quero que isso aconteça não vejo muito sentido matarem esse personagem mas Stranger Things, ele tem aquela mera... aquela mera lição, né? aquela mera mania de, tipo cada nova temporada, um personagem novo tem que morrer primeira temporada, a Barbie morreu segunda temporada, o... é... cara, o nome daquele... o Bob, o Bob morreu acho que o nome dele é esse o Bob morreu terceira temporada, o Billy morreu então, cara, essa é a lei de Stranger Things cada temporada, eles tem que matar um novo personagem mas vocês podem me dizer ah, ali, Edson, mas nessa primeira temporada já mataram uma personagem que é a Chrissy sim, mataram a Chrissy a Chrissy é uma personagem interessante mas ela não teve tanto desenvolvimento a personagens que a gente já conhece, né? personagens principais, tipo Dustin Mike, Eleven, Max já a Barbie, já o Bob e já o Billy já tiveram conexões mais firmes com personagens principais de Stranger Things então, por isso que falam, cara que o Ed provavelmente vai morrer porque ele tem uma conexão mais nítida com os personagens principais que no caso, principalmente é o Mike e o Dustin mas, é só mais uma teoria que eu construí aqui, né? construir esse raciocínio aqui na hora pra poder dizer um motivo de que eles um motivo pra poder isso acontecer, sabe? um motivo plausível pra isso acontecer mas esse foi um vídeo bem rápido mesmo eu não consigo ter em mente outro personagem que possa morrer, né? outro personagem ou personagem que possa morrer nessa temporada por enquanto não se caso vocês tiverem outras ideias de personagens dessa temporada que podem morrer futuramente no volume 2 deixa aí os nomes dos personagens nos comentários e comentem aí, cara as teorias de vocês vocês são sempre bem-vindos aqui no canal mas, cara, é isso é simplesmente isso eu só vim aqui gravar esse vídeo rapidão pra vocês mesmo e é só isso mesmo ah, eu quero muito agradecer pelos 700 inscritos no canal, cara muito obrigado mesmo pra você que está aqui no canal pra você que chegou no canal aqui agora e pra você que sempre está assistindo esses vídeos e se inscrevendo deixando o like compartilhando esse vídeo e comentando ao mesmo tempo porque isso é muito importante pra mim é muito importante pro canal e ajuda bastante aqui no engajamento e me ajuda bastante também a continuar trazendo vídeos aqui pra vocês então, muito mas muito obrigado mesmo, cara pelos 700 inscritos eu agradeço bastante mas, esse foi o vídeo foi um vídeo bem rápido mesmo, né repeti novamente que é um vídeo bem rápido porque realmente é e é isso gostaram das teorias? acham que fazem acham que faz sentido as teorias? deixem suas opiniões aí nos comentários se vocês acham que essas teorias fazem um pouco de sentido ou não fazem sentido se vocês acham que não faz sentido comenta aí pô, Edson nem faz sentido essa teoria aí cara, esse raciocínio nem faz sentido mas, é importante vocês deixarem suas opiniões aí mas é isso, gente até o próximo vídeo valeu tchau fui tchau